E hoje vai ter fada com a ajuda do meu amor Só de paredão, o bisneiro já começou Mãe, eu não sei o velho E hoje vai ter fada com a ajuda do meu amor E hoje vai ter fada com a ajuda do meu amor Só de paredão, o bisneiro já começou Mãe, eu não sei o velho Para a cidade, recebemos dinheiro E aproveite, cobre meu rio O teu jogo, bebê, ser dançado de domingo No início, é caroquinho Para a cidade, recebemos dinheiro E aproveite, cobre meu rio O teu jogo, bebê, ser dançado de domingo Vai ter sabendo coisa, pegue seu celular E mande usar pra menina que hoje vai ter curado Quando tá mesmo, não vai no meu custão E hoje vai ter barra na casa do meu bolsão E hoje vai ter barra na casa do meu bolsão